Outro câmera aí, tem um câmera aqui, outro câmera aqui, tá? Olha aqui, olha aqui. Aqui embaixo, segundo as pessoas que relataram pra nós aqui, é onde ficava um lugar aqui, a pessoa ficava preso. É, o que estava bem ruim era um local que ficava lá. Cenas, né? É. O cartão, Itajubá, os caçadores, eu, mano. Estamos aí, gente. De lavando. Vamos lá, já. Mais um dia, né, Andar? Mais um dia, gente, tem atração. O lugar aqui, Andar, essa escada aqui é muito, sei lá, muito mal feita. Olha aqui, Andar, escada estreita. Andar, Andar, acho que já era feito pra isso mesmo. Pra isso não tentar fugir. Pra tentar fugir, pra confundir, né? E essa mão, você não dá pro câmera aqui? Olá, você. Estamos começando mais um Terra da Fantasia pra você. Você que tem medo de escuro, acerta a luz. E se for pro mato, leve a latéria ou o laminho do seu avô. Aqui você vai encontrar tudo aquilo que você não quer. Cuidado, tem alguém te observando. Não olhe pra trás. Olhe atrás de você, rapaz. Você assustou, né? E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Seja bem-vindo. Itajubá. Onde você manda? No hospital. A banda do hospital, olha aqui. Vamos clicar agora, vai. Não esqueci mais. Vai, vai. Esse aqui é um lugar aqui. Esse aqui é um lugar aqui. Esse aqui é um lugar aqui. Quer ver? Eu todos... Seja bem-vindo. Muito obrigada. Tá pronto para este... Tlado de chuva, Tlado de Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.